o alô pessoal que no mar aqui aqui 2017 nosso canal aqui aí estamos aqui em ilhéus pessoal nosso mapa simulado aqui pedido do canal saindo e vamos ali por vai tá bom não viu na bahia quero falar antes dessas musas minhas amigas musas aqui no nosso canal gina loli muito encantado 3 isso aqui é o cd dela viu encantado 3 afiliado do peito carreiro ea madrinha nosso canal tá todo dia aqui tem seu canal trapinha estúbica vou deixar na descrição o ano e na estrada na bacana primeiro cd entrega você aonde na estrada 10 música sensacionais todo mundo tem carreira e tem ônibus aqui viu rana lopes eu sobrevivo bacana demais essa aqui é a nossa amiga também canta demais mandou cd mandou camiseta isso aí pessoal vamos lá que nós tudo rápido que no max pedido do canal vamos aqui ligar o bicho ligou o bicho oito por dois a escane a top show fechou bacana e legal demais de bola é só da banda tudo aí vamos embora vamos saindo aí quero deixar aí abraço para todo mundo aí do terceiro turno deixar abraço pessoal do facebook deixar abraço também quero recomendar aí a turma do ad studio cara que faz aí a foto arte aí você não tem uma foto bacana faremos aí uma foto aí ele faz uma foto bacana aí por um preço preço justo tá vamos lá que no seu março pedido lá no canal pediu aqui no canal tem tem um mandou o link tá na mão viu o link do sua música que é o que você tem que mandar para mim é um site de áudio aí dali eu vou pesquisar uma foto atualizada no google para fazer o ônibus ok então é isso aí pessoal todo dia vídeos inéditos aqui não deixe de se inscrever viu vídeos curtinhos vídeos promocionais vamos sair daqui de léus aqui o nosso mapa simulado e vamos lá vamos lá para Itabuna tá beleza o avião chegando ali vamos ver se vai para tirar foto com esse ônibus esse ônibus né também né vamos pegar ele certinho ali pessoal o airbus ali ó isso aí vamos tirar foto aqui que é um aeroporto aqui vamos tirar vai para lá bota vai para lá que quero tirar muitas fotos aí show de bola aí ó bacana pessoal isso aí que show em mais uma foto aqui ele descendo ali ó pequeno maxi pessoal mais uma foto desse busão desse avião aí amarelão estamos aqui em ilhéus simulado pessoal pra ela em ilhéus aqui é um mapa eu quero falar mas não para ela não é assim aqui é aqui é uma imitação de samartano e acabou com o furacão lá reproduzimos aqui no brasil em ilhéus beleza mapa do ea abuso roberto estranho então se inscreva pessoal gostou do que no maxi beleza e seu like bacana aí joia aí aquele joinha né bastante joinha aí nos nos vídeos aí para 500 visualização eu 500 visualização tem carreta mais um vídeo né de carreta se você conseguir aí você que é fã aí atingir 500 visualização do que no maxi menino aí chama para o papai pessoal do águia branca pessoal aí todo mundo aí você é só do nissu tirar foto de frente aqui pessoal já estamos indo aqui para itabuna pessoal saímos de gel nosso simulado a banda nossos vídeos são de divulgação de bandas e cantores né nós usamos papo show e nas caídas toda essa foto que eu tô tirando pessoal vai tudo lá para o resumão viu show de que eu tô tirando o slide sempre com hashtag não deixe de dar o seu joinha aí você vai ajudar o seu cantor cantor que você gosta mas vamos dar joinha em todo mundo aí vamos ser egoísta não viu quanto mais ccd mais uma da aumentaria aí que o som dele baixou aqui um pouco eu não consigo me ver sem o teu amor é o som ao vivo lá né aí o cara sai um pouco do microfone que no maxi chama para o papai isso aí então é isso aí pessoal não vamos ser egoísta não vamos dar joinha para todo mundo né aquele positivo para todo mundo conseguir suas carretas o cantor que tá famosão agora tabuna 32 quilômetros vamos para lá tá famosão agora já plantou tomate antes né pessoal já vende já foi botões caminhão né já foi plantador de batata então temos que pensar que um desses cantor que tá passando por aqui e pode estar lá né também lá em cima né como esses aí começaram os famosão aí os famosão aí é isso aí são ao vivo vamos passar aqui na frente do posto do velho bode rede de posto do velho bode show de bola aqui no maxi em ilhéus bahia show de bola rede de posto velho bode em ilhéus beleza é isso aí pegar o resto da estrada aí vamos para Itavuna ali que tem show em tô simulando em pessoal bacana aqui no maxi foto bacana riozinho aí do lado show de bola isso aí é você que gosta de simular o grupo terceiro turno aí essa turma dessas carretas aí ó as carretas aí a nossa turma lá os comboios mas tem que gostar né tem que assumir um compromisso lá no grupo né isso aí pessoal todo dia vídeos inéditos hein não deixe escrever marca no sininho para receber tudo no celular seu tablet aí seu note não quer aparelhar aí que show hein que show esse pedaço aqui ali ó vai pro mar ali ó o rio e o mar é tipo um vício que não tem mais cura o braço e no maxi aí ao vivo promocional setembro bem vindo a Itavuna pessoal bem vindo tamo junto ali para lá no hotel aí na frente isso aí isso aí show de bola isso aí não fiz aqui eu não tô falando com você todas as fotos vão lá com o nosso resumo isso aí passar aqui dentro passar por esses camaradas aqui isso aí acerta aqui que nós vamos parar de ir na frente mas ninguém entende o que eu tô passando e no maxi pessoal vamos parar naquele hotel ali ó show de bola só da cometa aí segura no alicate legal hein show de bola isso aí a garotada aí chegando junto aí mandando ver aí fazendo seu show aí mostrando seus talentos aí vamos junto aqui é de dar força aí não cobra nem um custão de ninguém pessoal vambora pessoal da cometa aí vambora aí certo vamos entrar aqui os bota vai embora vai é da lei né isso aí vamos lá tirar uma foto aqui entrando no hotel aqui no maxi mais um show aqui na área que tá bom show de bola isso aí pessoal terminando a música nós terminamos o vídeo bora compartilhar né já tem a segurança aí pro show do que no maxi vai parar no hotel aqui tomar uma ducha comer uma saladinha saladinha nada comer um sanduichão aí hamburgão umas batatas fritas uma carne assada tem até fome hein isso aí pessoal agradecendo a todos vocês aí viu muito obrigado até a próxima fui valeu